Este é um problema envolvendo a estática dos corpos rígidos, que eu costumo chamar de o clássico problema da escada. A primeira coisa que você deve fazer é representar todas as forças que atuam na escada. Primeiramente, vamos representar aqui a força peso, que atua no meio da escada e agindo para baixo. Então, força peso. Por isso, temos também a interação da escada com esta superfície. Para cima, nós temos uma força de reação da superfície, que eu vou chamar de força normal 1. Impedindo o deslizamento da escada, temos uma força que eu vou chamar de força de atrito. No ponto superior, nós temos a força de interação da escada com a superfície, que eu vou chamar de força normal 2. E como o problema diz que a parede é muito lisa, vamos desprezar a existência de uma força de atrito que existiria para cima. Desta maneira, vamos chamar aqui de ângulo θ, o ângulo formado com a escada e a vertical, de tal maneira que este ângulo aqui, formado entre a normal 1 e a escada, também é ângulo θ, uma vez que eles são alternos internos. O segundo passo consiste em você aplicar as condições de equilíbrio. A primeira condição de equilíbrio estabelece que a força resultante que age sobre a escada deve ser igual a zero. Isso implica que a soma das forças que agem na escada deve ser igual a zero. Então, a soma das forças no eixo x deve ser nula e a soma das forças que agem no eixo y também deve ser nula. Sendo assim, nós temos que, na direção horizontal, temos a força N₂ e a força de atrito, atuando em sentidos opostos. Sendo assim, a normal, que eu chamei de 2, deve ser igual à força de atrito. A soma das forças que agem em y também deve ser zero. Na direção vertical, temos N₁ e o peso. Então, a normal, que eu chamei de 1, deve ser igual ao peso, portanto, deve ser igual à massa da escada multiplicada pela gravidade. Aqui, então, temos a primeira condição de equilíbrio. A segunda condição de equilíbrio estabelece que a soma dos momentos em relação a qualquer um dos pontos da escada deve ser igual a zero. Então, a soma dos momentos das forças em relação ao ponto que eu vou chamar de O deve ser igual a zero. Nós vamos escolher o ponto O de tal maneira que este ponto O contém o maior número de forças que existe no problema. Então, eu vou escolher que o ponto O é a extremidade inferior da escada. E vamos analisar qual deverá ser a rotação que cada uma das forças produziria em relação a este ponto. Vamos analisar agora os momentos das forças em relação ao ponto O escolhido para analisar a rotação. N1 e FAT atuam sobre o ponto O, logo, não tendem a fazer o ponto O girar. Enquanto que a força peso atua fazendo com que a escada gire neste sentido, tendendo a fazer a escada girar neste sentido. Este sentido de rotação é o sentido horário. E pela nossa convenção, toda vez que uma força faz o corpo girar no sentido horário, deverá receber um sinal negativo. O momento será negativo. Enquanto que N2 tenderá a fazer o sistema girar em relação ao ponto O neste sentido. N2 agindo sozinha, pare a escada girar neste sentido. E este sentido é anti-horário. Pela nossa convenção, o momento de N2, então, deve receber o sinal positivo. Lembrando que a expressão que calculou o momento de uma força somente é momento da força deverá ser igual a mais ou menos, dependendo do sentido de rotação, o valor da força vezes a distância que esta força está do eixo de rotação vezes o seno do ângulo formado entre a força e o eixo de rotação, o eixo que contém a distância D. Vou chamar aqui seno de α. Vamos, então, aplicar isto aqui para as nossas duas forças, que são a força peso e a força normal. Aplicando, então, a expressão do momento, nós temos o seguinte. A força peso, então, menos a força peso, menos mg, vezes a distância que a força peso tem até o centro de rotação. Considerando que a escada tem um comprimento que eu vou chamar de L, então, a força peso atua na metade. Então, vezes L dividido por 2, vezes o ângulo formado entre a força peso e o eixo de rotação. Observe que este ângulo aqui também é um ângulo θ. Então, vezes o seno do ângulo θ. A outra força é a força normal 2. A força normal 2 tem um ângulo formado com a escada, que é 90 menos θ. Então, se a gente aplicar ali a expressão do momento, vai ficar mais N₂, vezes a distância que vai de N₂ até o centro de rotação, que é o comprimento da escada, vezes o seno do ângulo formado entre N₂ e a escada. Observe, então, que seria o seno de 90 graus menos o ângulo θ. E, como isto aqui representa a soma dos momentos, então, isto deve ser igual a zero. Vamos agora simplificar a nossa equação, dividindo toda a equação por L. Observe que L aparece aqui multiplicando, L aparece aqui multiplicando e aqui aparece igual a zero. Então, eu posso dividir toda a minha equação por L. E podemos lembrar também, da matemática, que o seno de 90 menos θ é igual ao cosseno de θ. Observe que o ângulo formado entre a normal e a escada é um ângulo complementar a θ, os dois somados da 90. Portanto, o seno de 1 é igual ao cosseno de outro. Então, simplificando a nossa equação, dividindo toda a equação por L e reescrevendo, lembrando desta identidade trigonométrica, nós chegamos à seguinte equação. Menos Mg dividido por 2, que multiplica o seno do ângulo θ, mais N₂ vezes o seno de 90 menos θ. Seno de 90 menos θ é igual ao cosseno de θ. Isso deve ser igual a zero. Vamos lembrar que N₂ é igual à força de atrito. Seno de N₂ é igual a fat. Nós podemos, então, reescrever esta equação da seguinte maneira. Então, vai ficar aqui fat vezes o cosseno de θ. Fat vezes o cosseno de θ, que é N₂ vezes o cosseno de θ, deve ser igual a Mg sobre 2, que multiplica o seno do ângulo θ. Sendo assim, a força de atrito deverá ser igual a Mg sobre 2 vezes o seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Seno dividido pelo cosseno é igual à tangente do ângulo θ. Chegamos, então, aqui à expressão que nos permite calcular qual é o valor da força de atrito. Vamos lembrar, então, que no ponto O, onde está agindo aqui a força de atrito, a força de atrito pode ser escrita como sendo igual ao coeficiente de atrito estático, uma vez que a escada está parada, vezes a normal agindo naquele ponto, que é vezes a normal que age no ponto 1. E, conforme nós vimos anteriormente, a normal que age no ponto 1 é igual à massa vezes a gravidade, ou seja, a normal no ponto 1 é a força peso. Então, nós podemos escrever que fat deverá ser igual a µE vezes a massa vezes a gravidade, que é a normal agindo no ponto 1. Substituindo isto nesta equação, nós, então, temos que µE vezes Mg, normal vezes a coeficiente de atrito, deverá ser igual a Mg dividido por 2, vezes a tangente do ângulo θ. Mg aparece dos dois lados da equação, podemos dividir toda a equação por Mg. Então, Mg, Mg. E, então, concluímos que o coeficiente de atrito estático deverá ser igual à tangente do ângulo θ dividido por 2. Então, em todo problema que envolver a estática dos corpos rígidos, e for o clássico problema da escada, se você fizer a dedução, você encontrará que o coeficiente de atrito estático deverá ser igual à tangente do ângulo θ dividido por 2. Voltando ao nosso problema específico, vamos analisar quem é θ, quem é o ângulo θ. Observe que, neste triângulo, nós chegamos à conclusão que a tangente do ângulo θ deverá ser igual ao cateto oposto a θ, 2,4, dividido pelo cateto adjacente igual a 4. Logo, a tangente do ângulo θ, para este caso, vai ser igual a 2,4 dividido por 4, que é igual a 0,6. Vamos, então, substituir a tangente de θ e encontrar quem é o coeficiente de atrito. Então, sabendo quem é a tangente do ângulo θ, nós chegamos à conclusão que o coeficiente de atrito estático deverá ser igual a 0,6 dividido por 2, que vai ser igual a 0,3. Escrevendo da forma que o problema pede, então, o coeficiente de atrito deverá ser igual a 30 multiplicado por 10 elevado a menos 2. Chegamos, então, ao final do nosso problema e encontramos qual o valor do coeficiente de atrito estático para esta escada se manter em equilíbrio.